Vamos lá, primeiro é essa latinha aqui ó, vem o livrinho, tem um livrinho a mais aqui mano, tem três livrinhos a mais aqui, mano ó, tem três livrinhos aqui, eu vou vender tudo junto, foda-se, tem esse livrinho, tem o do Brotherhood, tem o do Revelation, aí aqui dentro tem uma som de track, tem um CD avulso aqui, tem um guia e tem isso aqui, foda-se, tá tudo dentro da caixa aqui, vai tudo desse jeito aqui, mano, beleza? Quero nem saber quem é o dono do barraco aqui, e vai na lata aqui de marmita aqui ó, 350 marmita, tira a marmita, aí tem um Altair, o Dier tem um primo com esse nome, tem um Altair, de 350 por 300, ele já ficou na prateleira, vou dar um descontinho, 300 conto o Altair, tá lacrado no blister. Tira o Altair. Agora tem esse bagulho aqui do Brotherhood, é o Codex Edition, ele é tipo uma caixinha aqui ó, que tem uma par de bagulho dentro, preço da Codex, 800 reais, aí tem do Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, é essa imagem aqui ó, Assassin's Creed Odyssey. esse aqui é 1.200, 1.200, 1.200, tira, se eu não me engano é aquele palhacinho tonto lá, ele mesmo ó, é o palhacinho ó, é uma caixinha que você põe a chave, é um palhacinho, 400 conto, é o Brotherhood, eles parcela? parcela, 400 conto. aqui mano, vem uma bandeira tem uma fivela de cinta é pesado, deve ser cara tem um medalhão aqui vem o jogo deve tá aqui então isso aqui era pra tá aqui, calma aí os caras bagunçaram o rolê aqui os cara fuçam nos bagulhos já era mano vem tudo isso aqui dentro é o Assassino do Kleber 3 800 reais aí tem essa Air Fryer Air Fryer é do Syndicate ó essa mulher aqui ó Air Fryer 1.200 1.200 Air Fryer aí junto com ela essa aí é a Unit? não, essa aí aí tem essa pra você fazer o parzinho ó que é esse outro maluco aqui ó que é o Jacob Fryer 1.000 reais o Jacob também é do Syndicate aí tem um parzinho do Unity o Unity tem aquela estátua que tem aqui na loja que é o tal do Arno 1.200 reais é aquele maluco que tá aqui na loja ó 1.200 reais aí aqui é o outro Unit é a Elise essa aqui ó 1.000 reais aí aqui tem a do Valhalla aí aqui tem a do Valhalla é o Eivorir não Eivor Eivor essa estátua aqui ó 1.100 reais 1.100 reais 1.100 reais 1.100 reais 1.100 reais eu acho essa aqui uma das mais legais que tem que é da Soacínos Kleber 3 que é o maluco dando a flechada ali ó 1.100 reais 1.100 reais 1.100 reais 800 reais 1.100 reais Connor do Barberato E aqui tem uma Black Flag 1.100 reais 1.100 reais 800 reais 1.100 reais E aqui, ó Mano Esse aqui eu acho muito da hora Ó, o André pediu pra separar A Eve e a Elise Esse eu acho muito da hora Quer ver? Se liga nesse aqui, ó Eu acho essa daqui Tem a águia, o maluco O arco e flecha O disquinho Tem um totem ali, ó André Barberato E a caixa é a coisa mais linda Ó a caixa Dois e seiscentos Essa daqui Dois e seiscentos Tá? Acompanha a live, por favor Aí aqui eu tenho um livro Assassin's Creed Bandeira Negra Tá aqui, ó Barba Negra Setenta reais Não tá lacrado Eu tinha que pôr no plastiquinho Pra proteger Aí eu tenho esse que acho que é do filme, ó No interior de Animus Então esse aqui escreve Animus Tá bom? Escreve Animus Esse é quarenta reais E esse daqui Mano Coloca Rainbow Tá bom? Pra nós saber Que eu não sei o que é isso Amigo E aí